Fala galera Sejam bem-vindos ao canal Biela Quente Nosso canal de dicas, performance e mecânica Vamos fazer hoje o teste do limpa freios da Koube Um produto que eu já vendia há bastante tempo Mas nunca tinha experimentado, nunca tinha testado no meu carro Então vou fazer aqui uma manutenção no freio traseiro Vamos tirar aqui o tambor do freio traseiro Que deve estar bastante sujo E vamos aplicar o limpa freios Acompanhe Tambor traseiro desmontado Aqui a gente pode ver A sujeira proveniente do desgaste da sapata de freio Junto com o tambor lá Vamos aplicar aqui Para a gente ver qual que é o efeito da aplicação do limpa freio A gente vai aplicar o limpa freio Vai fazer tipo uma espuma E depois vamos aplicar só a água aqui Para ver o resultado Talvez eu passe também uma esponjinha Nos cantinhos aqui Para tirar o pó aqui Tá Vamos aplicar aqui Cadê a frente Vamos aplicar o limpa freio traseiro Sobre a sapata de freio Não causa danos A sapata de freio Pronto Deixar agir Se for necessário Aplicar mais Para não ficar o vídeo muito longo Eu vou dar uma pausa aqui E depois mostro o resultado Deixar agir Muito bom Muito bom mesmo Não precisou nem Usar Pincel Esfregar nada Só aplicar o produto E água E aí ó A cor Do sabão Pessoal Até então Eu só tinha visto Em outros canais Aí A aplicação Desse produto Do que? A minha opinião É que Produto muito bom Pelo preço Pelo preço E pela aplicação Não tem muito trabalho Para limpar aqui Ficou limpinho Apliquei produto Apliquei água Sequei Sequei Sabão neutro Sabão neutro Até a próxima Grande abraço Apliquei Apliquei Apliquei